E na verdade eu ia trazer a minha roupa de Frida Só que daí quem arrumou minha mochila de viagem foi o Arthur E a gente nem vai entrar nesse mérito Na parte da foco, né? Essa parte eu quero contar Porque o Arthur, eu deixei o Arthur fazer a minha mala de viagem Olá pessoas! O papo da comadre é visita, né? É convidada, visita E a gente tá aqui em Barra Velha agora A Nathalie vocês já conhecem, né? É figurinha sempre mais carimbada Tá sempre presente no canal E ela convidou a gente pra vir cozinhar no capofinho dela agora na praia Olha só! Casinha da praia, casinha da avó na praia Só pra contar que eu cheguei ontem de meia a 170 Fio 170 de bota, casaco e vestido de plush Aquele casaco, aquele vestido que é quentinho Ela veio do Polo Norte pra praia Não, ela vem de Curitiba Pra Barra Velha Não, do Polo Norte Justifica Ela sofreu ali ontem Enfim A gente resolveu então Não ia gravar, não ia gravar, não ia gravar, não ia gravar Que preguiça de gravar Vamos deixar pra depois, vamos gravar Vamos gravar Então a gente vai gravar a receita da batata recheada Recheada Aquela famazona da Oktoberfest Mas então, não trouxe a minha roupa de frita Mas a gente vai fazer aquela receita que é bem tífica da Oktoberfest Que é a batata recheada E a gente vai fazer com recheio de estrogonofe de palmito Para isso, a gente vai precisar de ingredientes que a gente já vai pra panela Então eu pedi que o Arturzinho venha aqui com a câmera Que a gente vai colocando já direto na panela pra fazer, pra agilizar o processo todo Pra gente começar a fazer o refogadinho Então a gente vai usar aquele fiozinho maroto de azeite Vai esperar aquecer e daí você pode pegar lá A gente fez uma cebola média picada com uma colher de alho Também picadinho A gente usou... Uma colher de alho são quantos dentes? Uns dois grandinhos, assim, gordinhos Daí a gente usou sal, sal normal, sal refogado Uma colher de sobremesa, que é esse aqui Esse aqui que tá coloridinho é o sal Daí tem o alho E aqui a gente tem pimenta do reino moída E cominho moído Então esse é o nosso temperinho do nosso refogado Quer que junte com a cebola já ou se tem um pouquinho? Pode, pode juntar tudo Refogadinha a cebola com os temperinhos A gente vai colocar agora o palmito picado Não é garrafa, é o vidro, né? É o vidro de mercado picadinho Depois de refogar com o palmito A gente vai acrescentar o cogumelo Que é o paris A gente tá usando o paris fresco Que é uma bandejinha E também três colheres de sopa de tomate seco picado Mas aí é bem a gosto também Você vai colocando conforme você gosta Refogadinha então Mais uma vez A gente vai colocar Mais um quarto de xícara de ketchup E daí duas ou três colheres de mostarda A gente tá usando das duas Tanto da amarela Quanto da escura Que é isso que vai dar o saborzinho de estrogonofe, né? Porque sempre tem que ter, né? Mistura eles E aproveitando já Já pode pegar o creme de leite Eu tô usando o creme de leite de soja Aquele de industrializado mesmo Não fiz em casa Mas dá pra usar ele bem de boas Então ele vai ficar bem cremosinho E agora é só finalizar E rechear a sua batata Fica bom Hum, o cheiro tá maravilhoso Depois que a gente refogou Mais ou menos em cinco minutinhos Depois do último ingrediente Não refoga muito o creme de leite Pra não dar aquela azedadinha básica, né? Vou desligar agora Porque a panela de vidro Vai continuar a ferver um tempo sozinha Então deixa borbulhando aí E agora a gente vai rechear a batata E vamos comer Depois daquele processo todo lá Do refogamento, né? A gente tem o nosso estrogonofe prontinho Bem cheiroso E a gente colocou Como é que você fez as suas batatas? Você lava bem a batata Põe na panelinha de pressão Dez minutinhos Deixa tirar a pressão Deixa escorrer Pra não ficar aquela batata aguada Tira um pouquinho do miolo dela Pra poder caber o recheio Com o miolo você faz um escondidinho Né? Não se perde nada E vamos então rechear a nossa batata Que é uma coisa bem gostosinha É só você colocar É bem difícil rechear a batata Vocês podem ver Aqui a gente tem o nosso estrogonofezinho Eu não vou encher tanto Pra não ficar tão gordo Não encher tanto E você coloca então a batata palha por cima Porque todo estrogonofe precisa De uma batata palha Tá aqui a nossa batatinha recheada E antes da gente provar Eu quero que o Arthur venha tirar foto Porque tem a Leilane Que ela vive reclamando Que a gente não tira foto do prato pronto Na hora de comer Então vamos tirar a foto do prato Como ficou Ela sempre reclamando É incrível Ela sempre reclamando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você não manda foto Você não manda foto Então vem Arthur Vem a Vinícius Tá todo mundo verde de fome Né? Tá todo mundo trabalhando na técnica Vem a Chuchu Tá todo mundo arrumando o cabelo Que bonitinho Gente Como é que arruma o cabelo? Como é que arruma o cabelo? Ó, desculpa vocês Mas a gente vai comer, né? Quero tudo bem Pensando seriamente nisso Tá gostoso Tá só Tá igual ao Oktober? Todo mundo já foi pro Oktober, né? Não, no Oktober não tem Não tem essa opção do Oktober Não tem essa opção do Oktober E o drogonofe de palmito não tem, né? Não, o drogonofe de palmito é só nosso Ok? 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 Aprovado? Muito bom Esse cabelinho caindo aqui Pra gente vir pra pra gente vir pra praia Pra gente passar o final de semana, né? Mesmo que você esteja numa cidade... Tá achando tudo Numa cidade fria, né? De novo em Curitiba Vamos fazer uma receita mais condizente com o lugar Beijo pra vocês Beijo pra vocês Não se esqueçam de compartilhar, curtir, favoritar... Vamos que dá tempo de pegar a cor do sol na beira-mar Beijo Beijo pra vocês Tchau Tchau Almoço, né? Tchau Almoçando às 6 da tarde Que delícia Tchau